Oi pessoal, hoje a prof preparou para vocês um vídeo de uma orquestra de câmara, né? É uma orquestra no formato um pouquinho menor, que existe aqui em Joinville, na nossa cidade. Essa orquestra chama-se Orquestra Prelúdio e um dos nossos professores, não sei se todos conhecem, mas alguns devem conhecer, o professor Paulo de Violino participa dessa orquestra também. Essa orquestra já existe há mais de 10 anos na nossa cidade, então ela começou com um projeto, com poucos músicos e ela foi aumentando, aumentando, aumentando até se tornar o que ela é hoje. Até essa paralisação das atividades culturais e artísticas, das apresentações, A orquestra fazia vários shows gratuitos pela cidade, né? Através de projetos do SINDEC, de patrocinadores particulares, apresentações em igrejas. Então, quem trabalha numa orquestra, por exemplo, é como se fosse funcionária de uma empresa. Vai lá todo mês estudar as peças novas, praticar as músicas com os outros colegas da orquestra. Então, tem horário de ensaio, tem horário de estudo em casa. Não é porque é músico profissional, né? Que a gente para de estudar. Tem que estudar sempre, pra sempre. Então, mesmo agora, a gente faz vários cursos, a gente continua se atualizando, Quando a gente continua estudando, e é assim pro resto da nossa vida profissional, né? Assim como em várias outras áreas, né? Quando a gente se forma, for grande, se formar numa faculdade, A gente vai continuar estudando, se especializando, pra sempre ser um profissional melhor, não é verdade? Então, esses músicos das orquestras, cada um tem a sua especialidade, Cada um tem um instrumento que estudou pra tocar. E ali nesse vídeo, é bem bacana, porque eles fizeram num formato online. Mais ou menos como os vídeos que vocês mandam pra prof, que a gente vai praticando assim. Então, como é que funciona? Todo mundo recebeu um pedacinho da música gravada, né? Por exemplo, a parte do piano, com a regência do maestro, que fica ali o tempo todo, balançando os braços, né? Que é pra orientar os instrumentos, se eles devem tocar mais suave, se eles devem tocar mais forte, né? Se eles devem aumentar a velocidade, se eles devem abaixar a velocidade. Então, o maestro tá ali pra organizar aquilo tudo. E depois, os instrumentos tocam em cima daquele áudio que eles receberam. Então, ali a gente tem a gravação dos violinos, das violas, que são bem parecidas com o violino, só que ele é um pouquinho maior. Ali no vídeo, a gente, olhando com bastante atenção, vai conseguir perceber isso. Tem violão celo, tem o contrabaixo acústico, né? Que são todos dessa família dos violinos, mas eles têm tamanhos diferentes. Temos o maestro e tem também um pianista, que na verdade está tocando ali um piano eletrônico, né? Pra poder fazer a gravação com uma qualidade melhor e ficar nesse formato digital. Mas, geralmente é um piano acústico que é usado nessas orquestras, né? Os teatros geralmente têm um piano disponível, mas essas apresentações ao ar livre, geralmente o piano eletrônico, né? Ele ajuda bastante nessa locomoção mais fácil. Já pensou se levar um piano de cauda pra uma praça, por exemplo? Isso é muito, muito dispendioso, tanto de custar muito dinheiro, quanto de ser muito trabalhoso. O piano elétrico, ele é mais portátil, né? O piano eletrônico. Então, ele é usado muito em apresentações, quando a gente precisa ou ao ar livre, ou um local que não tenha um piano acústico, né? E ali vocês vão poder ver também a participação de um couro. O couro, ele tem várias vozes femininas, né? De mulheres e masculinas, de homens. E essas vozes, elas são divididas em quatro. Soprano, que é bem agudinha, lembra do agudo que a gente já estudou? Contralto, que é médio, mas bem mais perto do agudo. Essas são as duas femininas que a gente tem. Aí tem a tenor, que é uma voz masculina, que é a voz dos homens, que ela é um pouquinho mais aguda, né? Mas ela ainda tá ali no médio. Então, ela é mais aguda do que essa aqui, que é o baixo. O baixo é a voz grave, masculina, que é uma voz bem grossa. Então, essas quatro vozes estão presentes também ali durante a música. Então, você vai perceber que tem gente que tá cantando bem grave. E tem gente que tá cantando com a voz mais aguda. Você vai conseguir, ouvindo com muita atenção, perceber tudo isso. Então, quando as pessoas começam a cantar, aparece um monte de rostinho ali, só com o fone de ouvido, cantando cada um a sua voz. Então, cada um tá cantando uma altura diferente. Eles estão, às vezes, até falando as palavras de um jeito diferente. Então, tenta ver se você consegue perceber tudo isso ali nessa música que a prof vai te mandar. E eu vou mostrar pra vocês aqui no finalzinho o que é cada instrumento que tá ali no vídeo. Eu fiz uma fotinho da tela e eu vou mostrar pra vocês o que é cada instrumento. Mas, nesse segundo vídeo, tenta assistir só depois de ouvir a apresentação da orquestra. A apresentação da orquestra é um link da página deles do Facebook. Eu não achei ele no YouTube. Então, se não tiver uma conta do Facebook, a página é pública. É só criar, talvez, criar uma continha ali. Ou pegar a conta do Facebook emprestado de alguém. E acessar ali na orquestra. É esse vídeo que a prof vai mandar pra vocês ali no WhatsApp, tá? Porque eu não achei ele no YouTube. Eu achei ele apenas ali no Facebook. E é um vídeo bem bacana, num formato bem legal. E o mais legal ainda é que é de uma orquestra da nossa cidade. Uma orquestra de Joinville. Então, é algo que depois que tudo isso passar, a gente puder voltar a passear nos parques e nas praças, a gente vai ter a oportunidade, às vezes, de ver essa orquestra tocando. E é um trabalho bem bacana. Um trabalho bem legal. Com músicos de Joinville mesmo. Músicos que já estão em Joinville há muitos anos. E outros que vieram aqui pra nossa cidade pra trabalhar com essa parte artística e cultural. É muito bacana. Não deixa de assistir.